Então pessoal, é outro desenho de carro, esse é saveiro de fogo, que eu pintei ele, ele fica praticamente assim, eu acho que vocês já viram um desenho assim né, semelhante a esse. Então, essas são as cores que eu criei dentro desse carro, claro que eu criei esse carro, esse é saveiro também, ele existe, real mesmo, então foi eu que criei os detalhes dele. A pintura só não tá com aqueles soltando fogo né, e tá sem o, tá sem algumas partes né, mas eu posso ter a certeza que é a saveiro de fogo, se vocês gostam desse carro, deixa.